Jardinaria com Carol Costa Ontem começamos a dar dicas para quem vai fazer a tão sonhada horta neste ano, agora vai. E a primeira delas foi sobre sol. Hoje eu quero reforçar os ciclos das plantas. Ter uma horta é a coisa mais ágil, dinâmica, que mais muda, que você pode escolher. Então se você quer sossego, minha sugestão é não ter uma horta. Mas se você quer participar dessa alegria que é colher alimento fresco no vaso ali no parapeito da janela da sua casa, eu diria que vale muito o esforço. O que eu quero dizer quando eu falo que a horta é dinâmica? Eu quero dizer que o ciclo de vida das plantas que fazem parte da horta é muito rápido. A maioria delas são plantas que você vai semear e colher entre 3 e 6 meses. São plantas conhecidas no universo da botânica como plantas anuais. Algumas são anuais de ciclo curto. Você colhe em 2 meses. Isso é muito rápido para uma planta. Outras são anuais apenas. Então em 6 meses, 8 meses. Coisas muito demoradas na horta a gente colhe em 8 meses. Cebolas, batatas, berinjelas, melões demoram um pouco mais. Essas a gente colhe em 8 meses. Mas dificilmente outras coisas demoram mais do que isso. Depois que a planta foi colhida, depois que você já produziu alimento, é hora de se despedir do que sobra. Porque vai morrendo naturalmente. Então você replanta, você começa o ciclo de novo. Entende? Então bora pensar na horta como algo dinâmico e que você vai estar sempre renovando. Amanhã tem mais dicas. Se tiver dúvidas, manda jardinaria.com.br